E agora, vamos ver quem participa comigo no quadro de hoje! Alô! Alô! Quem fala? Luan! Alô! Luan, como é que está essa potência psicológica? Tudo bom, Luan? Tudo bem, melhor agora. Participando do moção. Luan, boa sorte pra você! Se acertar, você ganha o super prêmio de hoje! Se errar, a bomba explode! E o maior pedaço que fica é a bola do oito! Gente, sacada do oito! Toma sorte pra você, Luan! Me enfrenta aqui no quadro! Primeira pergunta de hoje. Quantas pontas duplas tem o cabelo do zagueiro da seleção Tavi Luiz? 341. Fora a ponta do chifre, que eu consegui contar assim, ó. Eu 341 com as pontas do chifre. Acertou 341 pontas, fora as pontas do chifre. Mais uma num casamento. Quantos docinhos uma mulher esconde na bolsa? Foi 26. Se não tiver ninguém olhando, ela viu que eu tava olhando. Comeu o outro. Acertou 26. Se não tiver ninguém olhando. Eu nem lembro. Quantas horas um aposentado aguenta ficar numa fila de banco? Seis horas. Você foi em pé. Seis horas, pera. Você foi em pé. Outra! Quantas cédulas de dinheiro cabem no decote de uma piriguete? Oitenta e oito notas de cem, fora as moedas no cofrinho dela, né? Oitenta e oito notas de cem, fora as moedas no cofrinho dela. Puxa. Mais uma. Atenção. O que Xuxa pensou pra curar um empinjo em que ela teve? Oitenta e sete. O que Xuxa pensou pra curar um empinjo em que ela usava aquele esmalte monange? Acertou esmalte monange. Aquila pessoa passa em cima e mata. Aí finge. Ah, Maria. A última. Qual o peso da preta Gil? Ela vai com 123 quilos. Antes dela ir no banheiro. Tinha aquela obra, né? Acertou sete, vinte e três quilos depois de obrar. Marabéu. Ela acertou. Marabéu. Luan, você acaba de ganhar um exame de próstata com plateia. Esse aí, avô. Esse aí, avô. Esse aí, avô. Eu vou pegar o meu vizinho, o Flávio. Flávio, Flávio gosta. A gente bota uma plateia só de argentino e ele faz o exame da próstata. Tá bem animado. Ele gosta mesmo, viu? Oi, Luan. Um apreço grande pra você. Obrigado pela audiência. Você sabe as perguntas. Você acerta tudo no menor tempo. Vai no site. Se inscreva. Isso pode ser o próximo Partido Quadro. BUMBA RELOXIO BUMBA RELOXIO BUMBA RELOXIO BUMBA RELOXIO BUMBA RELOXIO BUMBA RELOXIO